A homenagem foi realizada na noite do último sábado. A secretária de Educação, Márcia Regina, explicou que o programa Escola Viva está sendo desenvolvido nas escolas municipais da cidade, envolvendo cerca de 6.500 alunos. Ele é um programa macro da administração municipal, que ele abrange todas as áreas da educação, seja a valorização profissional, seja a valorização dos nossos educandos, seja na qualificação da merenda escolar, no transporte escolar. E a gente vem trabalhando arduamente para que a gente possa atingir e levar essa qualidade a todos os 6.539 alunos que nós temos na rede. A grande anfitriã da noite, prefeita Glaucione, recepcionou vereadores, secretários, funcionários públicos e a população em geral, que lotou o auditório do teatro. Para a prefeita, homenagear os ex-administradores da cidade, próximo à data do aniversário de Cacual, é uma forma de resgatar a história, já que todos contribuíram com a evolução do município. Porque os nossos ex-prefeitos, ex-vices-prefeitos, fazem parte da história de Cacual. 42 anos no nosso município e esse município passa por muitas mãos para chegar no porte que está hoje. Sabemos que tem muito para avançar, mas muito já foi feito. Então, nosso objetivo é homenagear e realmente a consideração, a gratidão de Cacual com as pessoas que contribuíram grandemente para o desenvolvimento de Cacual. O deputado estadual e ex-vice-prefeito, Elcerone Deiró, foi um dos homenageados da noite. Ele falou sobre o orgulho que sente em morar em Cacual e ainda relembrou um pouco da história do município. Cacual é uma cidade pujante, de um povo muito trabalhador, é uma cidade que tem uma colonização fantástica, é uma cidade com vocação agrícola e que se foi construindo com esse povo que se trabalha. Nós temos aí hoje como referência centros universitários, saúde, saneamento básico e cada prefeito fez a sua parte, cada um deixou um pedaço da sua história. Nem todos fez tudo, mas nenhum deixou de fazer nada. Sueli Aragão e Orlandino Ragnini também foram homenageados. Ambos falaram sobre a alegria em serem lembrados e como avaliam a evolução de Cacual desde a criação em 26 de novembro de 1977. Eu me sinto muito feliz com essa homenagem, a gente só tem que agradecer a prefeita Glaucione por lembrar que os anteriores, o passado, tem história aqui dentro de Cacual, tem história na vida de muita gente. É um encontro muito importante, que a prefeita promoveu, de diversos ex-prefeitos e vice-prefeitos. Isso marca muito a gente se reunir com a população, que a gente está fora do processo político. Então, é muito difícil a gente se encontrar num dia como hoje. E é uma promoção muito importante, que é o aniversário da cidade. A funcionária pública Ana Cléa era moradora de São Miguel do Gaporé e veio para Cacual em 2003, onde assumiu um concurso público e em busca de tratamento de saúde. Cacual é uma cidade acolhedora, que me acolheu com tanto carinho, então assim, só gratidão, né? E o lugar onde eu vim buscar recurso para a questão da saúde, encontrei, encontrei algo a mais. Encontrei pessoas que me acolheram de braços abertos, sou funcionária pública, com muito orgulho e tem Cacual como minha cidade de Natal, né? Pioneira em Cacual, Rose Góes chegou na cidade em 1972. E foi aqui que construiu toda a vida profissional e pessoal. Eu trabalho em Cacual há 18 anos na área de educação, mas a minha família é muito importante na construção do nosso município. A homenagem aos prefeitos e vices faz parte da programação de aniversário de Cacual. Na terça-feira, dia da emancipação, as festividades continuam. E também no dia 26, na terça-feira, que é o dia oficial do aniversário de Cacual, iremos acender as luzes de Natal na praça. E ali poderá ir do bebê ao vovô. Todas as famílias, vocês são os nossos convidados, às 19h, no dia 26, na praça, para juntos acendermos as luzes de Natal aqui para alegrar mais ainda o nosso município de Cacual. 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 Cacual.